Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou ver perante o Teu trono em adoração E levar com ela toda minha gratidão Senhor, és o motivo da minha alegria Diga Deus meu! Deus meu, és o caminho distante do mundo O jogador do Grêmio foi se atrapalhar todo lá com a defesa A bola sobrou pro Prudente que pressiona, o chute saiu Com o meu louvor eu quero te tocar Com o meu amor poder te abraçar Sentir o Teu pulsar Teu coração bater ao meu Diga isso mais uma vez! Vou te alegrar Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha O William tentou o passe Mariano cortou por ali No bate-rebate ela sofreu, veio pro Dente Dá valendo a jogada, Vanderlei bateu o pensado E bateu o pensado, bateu o primeiro da face Quase, quase o Prudente chega no meio da vitória Deus meu, és o caminho distante do mundo Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te contar com o meu amor Do Vanderlei, de calcanhar, com classe, hein? Ajeitou a bola, recebeu na frente Vanderlei, pintou o quarto gol Saiu o Douglas! Que lindo! Gol do Grêmio Prudente! É de Vanderlei! Um golaço! Ele deu um toque de calcanhar no princípio da jogada Recebeu na frente, o Douglas saiu e ele fez isso, ó Você tá vendo? Um lindo toque por cobertura Um belo gol do Grêmio Prudente Vanderlei olhou a saída A movimentação do goleiro Gol vazio, tocou por cobertura E a bola entrou mansamente pra balançar a rede O Barani tenta ser com o Paulo Roberto A bola muito comprida Dividiu por baixo o Vanderlei A recuperação do Roberto Vai trabalhando ali pelo meio O Vanderlei carregou Levou para o pé direito Puxou, bateu, rasteiro Gol do Grêmio Prudente Vanderlei Recebeu E bateu colocado Uma bola rasteirinha Veja só, entre três jogadores do Goiás Mandou no canto direito E o Grêmio Prudente faz um a zero Aqui no Serra Dourada A cobertura do Atlético Pede a bola Você vê que dá o corpo ali O centroavento e o Vanderlei Tentou girar contra dois Ganha lateral Pense em Jesus quando acordar Pense em Jesus o tempo todo E você vai vencer Mas o passe cumprido Que bolão Vem o Prudente e o Vanderlei Ajeitou, vai fazer pro gol Agora olha pro outro lado E carinhosamente canta assim pro teu irmão Com o Senhor Jesus Você vai ter vitória Com o Senhor Jesus Você vai ter vitória Ricardinho em curva de novo pra área Subiu bem agora pra tirar o Leonardo Olha o Vanderlei Olha o Vanderlei Dá um bicão Evita o escanteio Cede o lateral Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Ricardinho Ricardinho levantou pra área Corte mal feito Insiste o Atlético Ricardinho Tentou par Cerrou Afasta quem? Vanderlei na zaga Olha a chegada do Vanderlei Limpou Bateu E o Fábio Costa Salvou a situação pro Atlético Mineiro Dá um grande abraço Vai pegar fogo Tem certeza que no segundo tempo As oportunidades que eu tive E outros jogadores também Vai dar certo E no final Vamos dar risada E sair com o resultado pros time Você já tem experiência Enfrentar o Atlético Já tem experiência Já Espero voltar a fazer gol de novo E tenho certeza Que vai dar tudo certo agora Você vai vencer O Glória Lançamento pra esquerda Quem aparece pra jogar É o Vanderlei Aí o Vanderlei Faz velocidade Faz a finta Acha o espaço Outra finta do Vanderlei Vem cruzamento Vem bola pra área Você vai vencer O Glória Esse é o Espão da Forna Pensa a Ele pra te proteger Pense em Jesus o tempo todo E você vai vencer Vamos lá Bom Senhor Jesus Você vai ter vitória Bom Senhor Jesus Canta Você vai Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Pense quando for trabalhar Pense quando for escola Pense quando for escola Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Trabalhar Trabalhando Trabalhando Vem de graça para o Vanderlei O Vanderlei tentou fazer a finta O Rodrigo O Atro marca a penalti Põe ao joelho no chão E humilhe-se diante de Deus E pode ter certeza, meu amado Você já venceu O Senhor Jesus Você vai ter vitória O Senhor Jesus Você vai ter vitória Você vai, você vai Esse Jesus o tempo todo O Vanderlei joga curto Pode pintar o chute do velho E uma bomba O Vanderlei tentou fazer a finta O contra-ataque Saiu errado o Hugo Flavinho Com a cabela para a esquerda Para o Vanderlei Para o Vanderlei Gol O Lula O Grêmio Prudente Van Derlei Número 9 Pense em Jesus quando acordar Peça a Ele pra te proteger Pense em Jesus o tempo todo E você vai vencer Oh glória Pense em Jesus quando acordar Peça a Ele pra te proteger É, toma a bola aí O Márcio Careca Para o time do Guarani O Baiano está ali pertinho dele O passe é para o Baiano O Vanderlei brigou por ela E ganhou Você vai ter vitória Com o Senhor Jesus Vem aqui o Grêmio Prudente Com o Rodrigo Mancha Boa bola Para o Vanderlei Cortou no pé direito Tocou para o Wesley Girou, bateu Pense em Jesus o tempo todo Pense em Ele toda hora É, pense em Jesus o tempo todo Pense em Ele toda hora Vem comigo Pense em Jesus o tempo todo Lá na jogada o Vanderlei O Tadeu está pedindo Olha que bola perigosa Aqui na direita Chega de tropeços Quero direção Quero tua palavra Vanderlei Enfiou a bola para o Marcelo Oliveira Cruzamento Bateu no Fabão E o Douglas se virou Para não ser o gol contra A bola bateu ali no jogador Acabou arrumando a jogada Aí o chute pro gol Quero ter tudo Quero tua direção Com a minha mente E aúl meu coração Meia caminhos Que parecem ser direitos Mas que os pensamentos São mais altos e perfeitos Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Marcelo Oliveira faz o lançamento que é bom pro Vanderlei, contra-ataque do grelho Senhor, centro do meu viver Foco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Pra coroa receber Chega de protestos Quer direção Quer com a palavra Seja sim ou não Não para o mundo Sim para o teu reino Maurício Ramos corta o Wesley Usa bem ali a perda esquerda Faz a proteção com Vanderlei, bola desviada Quero ter a direção Toma minha mente Guia o meu coração Meia caminho Tadeu e Maurício Ramos Tadeu faz o passe por dentro pro Vanderlei Recebeu, entrou na área, deu um toquinho na bola Parecem ser direitos Mas meus pensamentos são mais altos e perfeitos Seja sim ou não Sempre do meu viver O palco não quero perder Preciso ser fiel até o fim Fica com o Wesley Vai fazer o cruzamento Bola fechada Perigosa! Gol! Vanderlei do Grêmio de Presidente Prudente O Wesley pega a bola na esquerda Faz o cruzamento O Vanderlei pega de primeira No contrapé do Felipe Pegou bem bonito na bola Manda pro fundo do gol Vanderlei, camisa 9 Seja senhor Centro do meu viver O corpo não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Aqueles as no mal Tentam me distrair Centralizo, Senhor Meus olhos em Ti Seja senhor O centro do meu viver O corpo não quero perder Preciso ser Fiel até o fim O toque mais pelo meio Vanderlei tentou uma tabela Bola desviada Sobrou no Vanderlei Pode marcar pro Grêmio Prudente Gol! O do Grêmio Prudente Do estreante Vanderlei Camisa número 9 Que ganhou ali do Williams E conseguiu deslocar Na saída do Bruno Fim Pra coroar receber Seja senhor Centro do meu viver O corpo não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Seja senhor Seja senhor Centro do meu viver O corpo não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber O corpo não quero perder Seja senhor Fiel até o fim Seja senhor